Anda cá, José, assenta-te aqui, eu te quero ver, indante, não vi. Anda cá, José, assenta-te aqui, eu te quero ver, indante, não vi. Ah, José, lá, cara linda, só te quero namorar, te vergonha-me de ti, meu amor, me faz falar. Só te queria encontrar, numa rua sem saída, só te queria procurar, que tens tu com a minha vida. Anda cá, José, assenta-te aqui, eu te quero ver, indante, não vi. Anda cá, José, assenta-te aqui, eu te quero ver, indante, não vi. José, quero, José, amo, José, trago-me o sentido, por causa de ti, José, trago-me o sono perdido. És bonita, és tomosa, és delicada em tudo. Alá, já o porco-teiro, é o que desmancha-te aqui. Anda cá, José, assenta-te aqui, eu te quero ver, indante, não vi. Anda cá, José, assenta-te aqui, eu te quero ver, indante, não vi. Passei a noitinha toda, encostadinha à garanta, só para ver quem era a moça, que doidinha podia andar. O cravo bem perfumado, toda a vida se perdeu, não chores, meu bem amado, quem é o cravo sou eu. Anda cá, José, assenta-te aqui, eu te quero ver, indante, não vi. Anda cá, José, assenta-te aqui, eu te quero ver, indante, não vi. Anda cá, José, assenta-te aqui, eu te quero ver, indante, não vi.